Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os direitos do estagiário. Eu trouxe aqui 14 respostas de perguntas que sempre mandam na minha caixa de e-mails, então eu vou esclarecer essas dúvidas aí pra você poder dominar o assunto. Então vamos lá. Bom, todo mundo já foi estagiário um dia. O estágio, ele é a porta de entrada pro mercado de trabalho, isso aí todo mundo sabe, né? Pra muitos estudantes aí em diversos países, o estágio é onde começa aí a carreira. É uma oportunidade de adquirir experiência na área em que pretende atuar, assim que formado ou que deseja conhecer pra decidir sua futura profissão. Bom, das da Associação Brasileira do estágio de 2015, revelam que os índices de contratação de estagiários ao final do curso superior chegam até 60%. Isso é, as chances de efetivação em incorporações que se atuam são muito grandes. Apesar de ser uma atividade que envolve treinamento, o estágio não pode prejudicar os estudos. Por isso, no Brasil, tem uma lei que define as regras para contratação de estagiários, que é a Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008, que alterou a redação do artigo 428 da CLT, que até então orientava estagiários, aprendizes e empresas. Portanto e contudo, muitos estudantes, estagiários e até profissionais em cursos humanos permanecem com dúvidas acerca do assunto. Pensando em esclarecê-las, eu elaborei pra você essas dúvidas aí que são sempre mandadas na minha caixa de e-mail. Então vamos lá. Bom, afinal, o que é estágio? Essa é a primeira dúvida que mandaram na minha caixa de e-mail. O que é o estágio? Isso aí muita gente sabe, né? É até meio óbvio, mas acredito que tem gente que não sabe o que é o estágio. De acordo com o artigo 1º, estágio é um ato educativo escolar supervisionado e desenvolvido em ambiente de trabalho, com o objetivo de preparar o estudante para o mercado de trabalho. E assim, gente, as atividades do estágio podem ser executadas na comunidade, em geral, ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação das instituições de ensino. Beleza, pessoal? Outra dúvida que mandaram aí, que é a dúvida 2, é a seguinte. Qualquer pessoa pode ser estagiário? Essa é uma dúvida muito frequente e inteligente, inclusive. Bom, para ser um estagiário, é preciso estar regularmente matriculado em cursos vinculados à estrutura de ensino de educação, público ou particular. Ou seja, tem que ser um estudante e estar frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior, de educação profissional, de ensino médio, ou aí de educação especial, por exemplo, como o EJA, educação para jovens e adultos e por aí vai, né? Além disso, é preciso formalizar o termo de compromisso do estágio entre o educando e a instituição de ensino, que é a empresa, bem como é obrigatório que haja compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Então, essa aqui é uma dúvida muito frequente. Qualquer pessoa pode ser estagiário? Está respondida aí para você. Tem que estar estudando e aí sim você pode ser um estagiário. Outra dúvida muito frequente é a seguinte. Existe estágio obrigatório e não obrigatório? A resposta é sim. O estágio obrigatório é um requisito para obter o diploma do curso. Nesses casos, não é preciso oferecer bolsa e auxílio de transporte ao estagiário. Já o estágio não obrigatório é uma opção do estudante. Por isso, a empresa deve oferecer os benefícios ao estagiário. Beleza, pessoal? A quarta dúvida é a seguinte. Qual a diferença entre estagiário e trainee? O estagiário não possui vínculo empregatício com a empresa, desde que atenda o artigo 3º da Lei nº 11.778, lá do ano de 2008. Então, pessoal, a sua contratação não é regulamentada pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, mas ela é regulamentada pela Lei do Estágio, que eu já citei acima. Já o trainee é o recém-formado e está em treinamento na empresa, com um profissional contratado em regime de CLT. Então, basicamente, o trainee entra pela CLT e o estagiário entra pela Lei do Estagiário. E a última dúvida desse vídeo aqui, A quinta e última dúvida desse vídeo é a seguinte. Quero estagiar? O que eu tenho que fazer? Bom, o estudante que encontrou uma vaga de estágio, ele deverá firmar o termo de compromisso, que é um documento celebrado entre as três partes envolvidas. Uma delas é o estudante, a instituição de ensino e a empresa concedente do estágio. Nesse momento, deverá ser observada que as condições do estágio atenderão as propostas pedagógicas do curso, os horários, o calendário escolar e a modalidade de formação escolar. Ou seja, para estagiar, será necessário haver a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no documento. O termo de compromisso pode ser rescindido a qualquer momento, por qualquer uma das partes. Bom, pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui em três vídeos. Como são 14 perguntas, eu vou fazer em três partes, para não ficar muito extensos. Afinal, já está dando quase cinco minutos que eu estou esclarecendo essas dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, deixe aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. Quer comprar a postura de contabilidade? Solicite o catálogo em contabilidade tv.com para poder entender mais sobre o assunto. Muito obrigado, que assistiu o vídeo e até a próxima. Amanhã tem um outro vídeo sobre estagiário, falando outras dúvidas para você. Deus abençoe. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho